Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Olá, amigos da Lagoa TV, começando mais um Engenho Digital aqui na Lagoa TV. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa queda do ontem, no dia de ontem, do WhatsApp. A empresa não se manifestou a respeito do porquê, apenas foi uma pane técnica nos servidores e não falou o motivo dessa queda. E vários usuários ontem mandando mensagens por outros aplicativos e outros meios para saber o que havia acontecido. Houve um boom geral no Brasil e o que as pessoas estavam sem o WhatsApp. É importante salientar que as pessoas não devem lidar com isso como um grande problema, a falta do aplicativo. Foram apenas duas horas e se criou um grande problema na vida das pessoas que elas estavam sem o WhatsApp. As pessoas têm que ter um pouco de cuidado e, de repente, não ficarem tão dependentes dessa comunicação instantânea. Se essa comunicação instantânea for realmente necessária, existem outros aplicativos disponíveis no mercado que fazem o mesmo serviço que o WhatsApp. Por exemplo, o Telegram é um ótimo aplicativo e pode ser substituído ao WhatsApp. Outro aplicativo que a Google lançou é o Google Hallow, que também pode ser baixado no seu celular. e você utilizar ele também como mensageiro instantâneo sem problema algum. Se você tiver mais alguma dúvida sobre tecnologia ou informática, deixe seu comentário aqui logo abaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho